What up? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Teacher Laís. E esse vídeo é para te ensinar os question words, tá bom? Question words. O que são question words, afinal? Bom, question words são aquelas palavrinhas que entram no começo da frase normalmente para fazer perguntas. Então, o nome já diz question words, para você fazer questions, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar todas elas aqui para vocês, todas essas palavras, os question words. Então, já pega o papel, pega a caneta para a nossa aula, ok? Então, vamos lá. O primeiro deles é o what. What. What significa o quê e qual. Então, você vai usar para fazer perguntas do tipo What's your name? What's your favorite color? What's your favorite movie? Tá? Então, what, o quê e qual. Depois a gente tem o where. Where. Bom, where significa onde, tá bom? Onde. Então, você vai fazer perguntas do tipo Where do you live? Where is your school? Where is my phone? Where do you think he gets that? Depois a gente tem o when. When. When significa quando. Quando. Então, eu vou fazer perguntas como When is your birthday? Ok? When is the party? Ok? Depois a gente tem o how. How. How significa como, tá bom? Então, a gente vai fazer perguntas como How are you? Que é a clássica que você já conhece. How are you? Ou how is your day? Ou, por exemplo, how old are you? Perguntas desse tipo, tá bom? How. Como. Se você for traduzir how old are you ao pé da letra, ficaria como o velho é você. Não faz nenhum sentido, mas a gente usa essa estrutura aí para perguntar quantos anos você tem. Ok? Who. Esse question word who significa quem, tá bom? Quem. Então, por exemplo, Who is she? Or, who is he? Who is your best friend? Tá bom? Quem. Who is that? Depois a gente tem o who's, que é bem parecido com o who, mas é who's, que significa de quem, tá bom? De quem. Então, normalmente a gente vai usar o who's normalmente numa estrutura de frase desse jeito. Por exemplo, whose car is that? Whose car is that? De quem é aquele carro? Ou, por exemplo, whose sunglasses is this one? De quem são esses óculos? Então, whose, ok? Wow, it's really nice. Whose is it? Depois a gente tem também o why. Why. Sempre quando eu penso na pronúncia do why, eu penso assim, ah, why, um mineiro falando why sou. Então, why significa por quê, tá bom? Então, why are you sad? Porque você está triste. Ok? Ou, why did you go? Porque você foi. Ok? Why did you make that call, sir? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, já deixa o seu joinha. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui pra você e você aprender inglês comigo. Ok? Bye! See you! Bye! 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 Tchau, tchau.